Fala aí, Negrão. Rapaziada aqui fazendo make-off aqui para a gravação das músicas aí do Reflexo para o samba. Fala aí, Negrão. E ama O celular tinha que ser proibido nas gerações O celular tem que proibir isso, jogar no chão e quebrar No meio da gravação Vamo lá, vamo dar calipar Vai DJ Tem metrônomo aqui pra mim, tá? Naldinho errou a primeira Sem metrônomo, meu pé, sem metrônomo não vai Eu quero ficar numa Corre atrás ainda fala quem me ama Nas noite das minhas perras de verão E mesmo assim diz que ganhei seu coração Um bicho santo da rua da madrugada Não perca tempo comigo, não quero nada Você até pensou que fosse uma paixão Vou te dizer, minha parada é curtição Vou te pegar, sem compromisso, baby Chega pra cá, tem beijo pra você também Renamorado, não te prometo exclusividade Segura aí, segura um pouquinho, hein? Tá sem clique Tá sem clique Tá sem clique E aí, rapaziada É sofrida, hein, a parada, hein? Vamos terminar, vamos terminar o bagulho Vamos terminar, tá acabando já, falta... Só o que, Nodinho? Falta só agora o baixo Surdo, pandeira Surdo, pandeira e os beck E os beck Só o cantor vim, só terminar a parada e só alegria É isso mesmo, vamos comer Vou lá buscar o surdo e nós vamos finalizar ela Beleza? Fala aí, DJ O DJ tá mudo agora, tá concentrado Pô, DJ não, né? Dá um alô aí pra galera aí Pois não, né, cara? Muitos problemas técnicos, mas a gente vai fazendo Pode aí, cara, vai, isso vai ficar bom o bagulho Vai sair, vai sair Se eu acho cai Não te prometo exclusividade, mas eu também Essa é isso mesmo, eu também tô falando É isso mesmo, mas eu também tô falando